Música Eu tô aqui numa balsa, minha teve que virar Música Cagando Música Música Eu acho que agora é que a Ravis tá o carro Música Eita Olha que bonito Sem mais olha pra cá, mulher dançando É champanhe Música 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 Me chanada Música Música Com vontade de ir, como é mergulhar Eu fui nessa ida de escuro 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 Lá estão na frente Posso ir embora agora, um hora Eu fui nessa ida de escuro Não, eu peguei, eu peguei, Larissa Não, solta lá Agora, eu fui nessa ida de escuro É um culto dele! É um culto dele! É um culto dele! Não é um culto dele! Não estou com medo? Não é uma festa? Não é um metallo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL